A Novidade Uns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo pra ceia Ó mundo tão desigual Tudo é tão desigual De um lado é esse carnaval De outro é a fome total E a novidade que seria um sonho Um milagre risonho da sereia Virava um pesadelo tão medonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre o feliz poeta e o esfomeado Estressalhando uma sereia bonita Despedaçando o sonho pra cada lado Ó mundo tão desigual Tudo é tão desigual De um lado é esse carnaval De outro é a fome total A novidade era o máximo Do presente no na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo pra ceia Ó mundo tão desigual Tudo é tão desigual De um lado existe carnaval De outro há fome total De outro há fome total